Essa é a realidade da Universidade Federal Fluminense. Lula Livre, Apologia Revolução, MSP... Olha aí. Pasme, essa é a porta da sala na Universidade Federal Fluminense. Quem é feminino aqui? Quem pode entrar no banheiro feminino? Cis, trans, travesti, bi-gênero, agênero, hétero, lésbica, bissexual, queer, assexual, etc. Fala que você é travesti, você pode entrar tranquilamente aqui no banheiro feminino. Você pode, inclusive, ferir a segurança de uma mulher que está aqui, de fato, que vai se sentir extremamente insegura com um homem lá dentro. E a retoria é conivente com isso. Flagramos alunos e supostamente um professor fazendo uso de entorpecentes dentro da universidade. É normal, por exemplo, numa universidade pública fumar maconha. É tranquilo, é normal. Bom, aí depende de como você vê a maconha. Aí, pessoal, após muitas denúncias, alunos pedindo, chegamos aqui na Universidade Federal Fluminense. Vamos ver como é que está a situação aí dentro. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Vamos ver se o pessoal está aprendendo muito Aristóteles aí dentro, muito Platão. Ou se o pessoal está aprendendo um outro tipo de filosofia. Se liga aí. Compartilha esse vídeo no Story para que as pessoas saibam.